BBB 23 ou Round 6? Ontem uma jogada de marketing da Globo com uma de suas patrocinadoras mostraram uma cena muito parecida com a série coreana do Round 6 que vão caindo moedas, aumentando o prêmio sempre que alguém acaba eliminado. Mas será que é só essa jogada de marketing? Por que esses jogos encantam tanto a gente e a gente se envolve tanto? Se quer entender direito por que você está se sentindo tão atraído, assiste esse vídeo até o final, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Ambos, tanto o Round 6 quanto o próprio BBB, eles são simulacros do jogo que a gente vive todo santo dia, que é o sistema capitalista. Que é um sistema que a semelhança dos dois, desses dois jogos, ele está sempre eliminando pessoas, sempre agrupando pessoas que não tem afinidade nenhuma para o final só um se dar bem. Não é assim que acontece? Olha a nossa volta. Para vocês terem uma ideia, o Brasil mesmo na pandemia gerou riqueza suficiente para toda a família poder ganhar mais de 11 mil por mês e ter uma vida boa. A sua ganhou e tudo isso? Provavelmente não. Compensação, algumas poucas ganharam muito, muito mesmo para você. Aí está sobrevivendo, fazendo o bico e outras coisas com muita dificuldade. Pois esse é o mesmo modelo do Round 6. Pegam pessoas desesperadas e do BBB. Pessoas que ou estão muito endividadas com o Round 6 ou precisam aparecer, que já foram famosas ou querem ficar famosas e tal. E expõem elas num ambiente controlado com vários estímulos, normalmente financeiros, para que elas se matem entre si. Seja metaforicamente ou realmente como lá no Round 6. Um outro fator curioso é que, assim como acontece no Round 6, onde na cena inicial onde surge o porquinho, as pessoas estão ali assustadas porque metade tinha morrido, tinha sido executada na frente delas. Quando começa a cair o dinheiro, elas praticamente esquecem e ficam deslumbrados pensando só em si próprios, sem esquecer que elas podem ser a próxima vítima. Assim como aconteceu no BBB. Estava todo mundo chorando, eliminação de dois. E, de repente, quando começou a cair dinheiro, todo mundo esqueceu, centrado apenas ali no jogo, no individual. E vocês veem que ali as próprias relações são farcescas. As pessoas fingem ser uma coisa que não são para poderem ganhar. Se juntam em grupos que depois vão ser desfeitos porque um vão passar a perna no outro. E quando alguém assume isso, inclusive, como fez um garoto lá, todo mundo fica indignado, falando que o cara é um monstro. Olha, você entrou num jogo onde só salva um, que é o mesmo jogo do capitalismo. E é por isso. E você está tão aí achando que você vai ser esse um, quando a sua chance é a mesma do Round 6 ou do BBB, de ser aquele que vai ser eliminado. No fundo, assim como no BBB e no Round 6, só no capitalismo, só quem está na banca é que ganha.